O limite, meu corpo e mais um pouco Vórtices do cóccix ao pescoço Do ciúme até o poço Meus vértices ventando Pensa no tamanho do encontro Pó de estrela vem voando Ventania a tempo longo O limite, meu corpo e mais um pouco Vórtices do cóccix ao pescoço Do ciúme até o poço Meus vértices ventando Pensa no tamanho do encontro Pó de estrela vem voando Ventania a tempo longo Ondas de maré, cabelos de maré Me emaranhando Jeito de maré, teus olhos de maré Me marejando Vento, vento, venta Vento, vento, vem cá Vento, vento, venta Vento, vento, vem cá O limite, meu corpo e mais um pouco Vórtices do cóccix ao pescoço Do ciúme até o poço Meus vértices ventando Pensa no tamanho do encontro Pó de estrela vem voando Ventania a tempo longo Ondas de maré, cabelos de maré Me emaranhando Jeito de maré, teus olhos de maré Me marejando Vento, 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 venta Vento, vento, venta Vento, vento, vem cá Vento, vento, venta Vem tu, vem tu, vem cá Vem tu, vem cá Vem tu, vem cá